Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerje, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Minha convidada de hoje é a deputada enfermeira Rejane. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerje. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes. Deputada, na pauta de hoje tem três projetos da senhora, né? O primeiro dele trata de uma questão delicada, que é a questão do envolvimento de crianças com álcool e drogas. A ideia é que os hospitais, emergências, clínicas que atendam crianças ou adolescentes por uso de álcool ou drogas comuniquem ao Conselho Tutelar, à Delegacia da Criança Vítima e também aos familiares para que sejam tomadas providências em relação a isso, né, deputada? É isso mesmo. O poder público, o Estado ou o município, ele só consegue fazer, realizar políticas se ele tiver informação. Então, o projeto, ele ajuda a ter informação desse quantitativo. Se a gente não souber, não é feito política por parte do Executivo. Então, esse é o objetivo. que as unidades de saúde públicas e privadas divulguem isso, para a Delegacia da Criança, para o Conselho Tutelar, enfim, até para os familiares, óbvio. Mas o objetivo principal é que com essas informações se consiga aí traçar políticas para que a gente possa evitar que crianças e adolescentes continuem a se embriagar, continuem já a caminhar para essa vida, né, de drogas, drogas lícitas e ilícitas. Deputada, a ideia, então, é criar um banco de dados, né, gerar informação sobre esse assunto para aí traçar as metas do que deve ser feito, né? Com certeza. Obviamente, esse é o objetivo. Deputada, um segundo projeto da senhora que está na pauta cria a figura do especialista em explosivos, em desarmamento, né, dentro da Polícia Civil, deputada. Essa função, esse quadro ainda não existe hoje? Não, não existe. Hoje são todos inspetores. Eles entram inspetores e o que motivou a criação desse projeto foi justamente os Jogos Olímpicos Militares. É um projeto antigo, né, e nós estávamos no momento dos Jogos Olímpicos Militares e a preocupação com o sequestro, com alguma forma de, como é que se fala, de atentado, né, aqueles atletas que estavam vindo para cá, para o Brasil e para o Rio de Janeiro, era muito grande. E ainda mais que ainda tinha várias atividades que aconteceriam também no Rio de Janeiro. Então, nós fomos procurados por esses agentes, né, são inspetores especializados, eles são peritos especializados, fizeram curso por conta própria, né, e solicitaram que pudesse ter na Polícia Civil esse tipo de profissional. que inclusive aqui no Rio, eles são responsáveis pela formação de peritos especializados em desarmamento de bombas no Brasil inteiro. Então, eles falaram, nada mais justo do que nós termos esse segmento, esse cargo dentro da polícia. É um projeto autorizativo, nós, na época, conversamos muito com o secretário de segurança, que achou pertinente esse projeto, e está aí, né, para a gente convencer o governo a formar esse quadro dentro da polícia. Para ficar claro, né, deputada, eles já desempenham essas atividades, mas todos os profissionais que entram na Polícia Civil ocupam o cargo de inspetor. E a ideia é que seja criado o cargo de especialista, né, só para já dar nome certo à função que eles já desempenham, né? Isso, especialista em bomba, né, em desarmamento desses artefatos explosivos. Deputada, o terceiro projeto da senhora que está na pauta de hoje também é sobre um assunto que está trazendo bastante discussão nesse momento, que é a questão da cirurgia, né, da mudança de sexo, né, deputada? A senhora está querendo promover uma semana de discussão sobre o assunto, né? Isso, na realidade, A constituição do país, assim como a lei 8080, que é a lei do Sistema Único de Saúde, ela garante uma assistência, que ela seja integral, independente de opção sexual, independente de raça, cor, religião, enfim. E esse segmento LGBT, ele tem pessoas que querem a mudança de sexo, né, pessoas que vivem no corpo que não, eles não se sentem bem. Então, é feito já essa cirurgia, é feita, mas só que num único hospital aqui no Rio de Janeiro, que é o Hospital Pedro Ernesto. A quantidade de cirurgias feitas a partir de 2008, quando o Ministério da Saúde autorizou esse tipo de cirurgia no país, cresceu muito. Então, nós temos que, além de divulgar, que o Pedro Ernesto faz, nós temos que solicitar, exigir que outros hospitais também possam estar aí com especialistas fazendo esse tipo de cirurgia. Todos nós somos iguais perante a lei, então, chega de preconceito, né? Mais uma vez, muito obrigada pela participação da senhora aqui no Jornal da Lerja. Obrigada, obrigada a vocês. E vamos agora à votação, tomara que seja aprovado e sancionado pelo governo. Obrigada, boa tarde. O projeto da deputada enfermeira Rejane, que trata do uso de álcool e drogas por crianças e adolescentes, está em segunda discussão. E, se for aprovado hoje, já segue direto para a sanção ou veto do governador. As outras duas propostas da deputada enfermeira Rejane estão em primeira discussão. Se elas forem aprovadas hoje, elas ainda precisam retornar ao plenário para mais uma votação, antes de seguir para a sanção do governador. Agora, eu converso com mais um parlamentar que tem proposta na ordem do dia. Boa tarde, deputado Marcos Vinícius. Um prazer recebê-lo. Boa tarde, muito obrigado a você. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado um projeto do senhor. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente o que diz essa proposta. É um projeto que torna gratuita a inscrição dos alunos da rede pública estadual nos concursos realizados pelo Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas escolas técnicas. Então, o que nós achamos? Que não é razoável que um aluno que estuda em escola da rede pública estadual e em escola técnica do Rio de Janeiro pague para fazer qualquer tipo de concurso no nosso Estado. Já que a grande maioria desses alunos, eles são alunos que vêm da própria rede pública, passam para a escola técnica e são alunos carentes. Então, nós entendemos que não é razoável cobrar taxa para inscrição em concurso no Estado do Rio de Janeiro. Deputado, recentemente foi aprovado um projeto do senhor também, que trata da questão da entrega de obras públicas, não é, deputado? Em alguns casos, essas obras são entregues antes de serem concluídas. O senhor está pretendendo que isso pare de acontecer, né? É, a nossa ideia é, inclusive, multar os prefeitos e os gestores que tiveram essa atitude. Não é cabível no mundo de hoje que alguém entregue ou metade de uma rodovia ou um hospital vazio ou entregue um hospital, enche ele de imóveis e no outro dia esvazio. Não é cabível mais isso, né? Quer dizer, nunca foi. E hoje em dia o povo está cada vez mais querendo a transparência dos gestores públicos. e é isso que nós pretendemos. Não precisava nem proibir, né, Natália? Mas como algumas pessoas ainda não entenderam que o Brasil é outro, nós estamos pedindo a proibição e com multa para os gestores públicos. Deputado, a gente já conversou sobre esse tema, né? O senhor falou também aqui agora. Muitas vezes acontece isso, né? É entregue. Um hospital, por exemplo, ele é equipado com móveis móveis de outros hospitais. Depois que é feita essa inauguração, esses móveis são devolvidos para o seu local de origem e ele nunca funciona, né? Exatamente. É um tipo de enrolação eleitoreira que nós não podemos mais admitir no Brasil de hoje. Onde já se viu alguém entregar um hospital e depois desentregar a população? Onde já se viu você fazer metade de uma rodovia? Se você coloca na placa do trecho do quilômetro tal até o quilômetro tal, entrega inteira ou então faz metade. Nós não podemos mais a Assembleia do Rio de Janeiro mais uma vez sair na frente e não quer mais permitir que essas coisas aconteçam. Deputado, ele já passou aqui pelo plenário duas vezes, né? Os deputados já aprovaram essa proposta. Agora só aguarda a sanção do governador para se tornar lei, né? É. Dentro de mais, no máximo, sete dias. Oito já deve estar sendo sancionado pelo governador Pezão e vai se tornar lei aqui no nosso estado. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Alerje. Obrigado a você, Natália. Obrigado aos nossos telespectadores. O projeto do deputado Marcos Vinícius que está na pauta de hoje e está em segunda discussão e se for aprovado, retorna ao plenário para mais uma votação. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerje a partir das três da tarde a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerje que começa às nove e meia da noite. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia TV Alerje o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho